Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que é muito importante para esse canal, porque eu já falei bastante sobre vitamina C aqui e no blog, já resenhei várias delas, vários produtos com vitamina C para o rosto e assim, estou achando fundamental agora parar para fazer esse vídeo que vai valer não só para vitamina C, mas para vários outros produtos, tá? A gente vai falar sobre antes e depois. Qual é o efeito que você espera após usar um frasco de vitamina C? Acontece uma coisa muito peculiar com a vitamina C, por dois motivos. O primeiro é que teve um boom, uma explosão no mercado de produtos com vitamina C que prometem fazer várias coisas, então acabou criando muita expectativa nas pessoas. A segunda coisa é que a vitamina C pode ter várias funções, então mais um motivo para as pessoas julgarem uma expectativa muito alta quando vão usar um produto com vitamina C. Então gente, muita atenção nesse vídeo, porque eu quero falar algumas coisas aqui muito importantes e vou contar o que me motivou a fazer esse vídeo agora. Eu recebo várias perguntas em vários vídeos, mas no blog, essa semana eu recebi uma pergunta sim, numa resenha de vitamina C, que eu acho que foi a da Cixi, se não me engano. A pessoa escreveu o seguinte comentário, eu queria ver o efeito do produto e não a explicação dele. Ela não está errada, ela queria um antes e um depois. Então vou fazer esse vídeo aqui para responder essa e todas as outras perguntas similares que eu já recebi aqui em resenhas de vitamina C. Inclusive esse vídeo vai ser muito útil porque eu vou colocar o link desse vídeo para todas as pessoas que me perguntarem a mesma coisa. Então vamos começar. O que você espera de uma vitamina C, de um produto com a vitamina C, quando você vai usar esse produto no rosto? Qual que é o antes e depois que você quer? Primeira coisa, vitamina C é antes de tudo um antioxidante bem poderoso. E qual é o papel do antioxidante? O antioxidante ele vai oxidar no lugar da sua pele, entendeu? Ou seja, ele oxida, sua pele não. A ação dele é de retardar o envelhecimento, de manter a sua pele como ela está pelo maior tempo possível. Ou seja, o tempo passa e a sua pele continua ali o mais conservada possível, tá? Vocês conseguem entender aí como ela é nesse caso um anti-sinais no sentido preventivo? Ou seja, se você tira uma foto hoje do seu rosto e daqui a três meses, depois de usar diariamente a vitamina C, a sua pele deverá estar o mais parecida possível com o que ela estava hoje, no sentido de conservação mesmo. Eu vou colocar umas fotos aqui pra vocês. Eu comecei a usar a vitamina C, eu estava com 38 pra 39 anos. Antes disso eu já tinha usado um ou outro produto, mas era bem assim, pra conhecer mesmo. Usava uma vez e aí largava, depois usava outro. Mas a partir dos 38 pra 39 anos, exatamente nessa época do ano, assim, abril, maio, eu comecei a usar a vitamina C direto. A primeira delas foi a ROC. E aí eu tenho fotos aqui mais ou menos dessa época. Olha só. Olha, eu quando eu olho essas fotos de quando eu estava aí com 37, 38, 39 anos, eu vejo que deu uma conservadinha aí. Eu não tô falando que é tudo por causa da vitamina C, viu gente? Porque eu já estou mais do que convencida de que o melhor produto como prevenção de rugas e de sinais de envelhecimento e de tudo ainda é o protetor solar, tá? Eu tô sempre me referindo a vitamina C aqui como um coadjuvante, como um produto que ajuda bastante nesse sentido, tá? Mas não é só a vitamina C, eu sempre falo disso. Nunca é um produto só, é um conjunto de coisas. Mas o que eu tô querendo dizer aqui especificamente sobre vitamina C é o seguinte. Cuidado com essa expectativa após usar um frasco, tá? Não é bem assim. Não é assim que você vai perceber. Tudo é questão de hábito, de cuidado contínuo. E aí daqui a 10 anos você vai olhar uma foto sua e aí você vai entender, olha, esses cuidados todos que eu tô tomando estão servindo, tá? Então como antioxidante, maneira aí na sua expectativa, porque é pra ficar do jeito que tá mesmo. A segunda coisa, você pode estar querendo usar a vitamina C no sentido corretivo, ou seja, de melhorar as rugas. Por quê? Porque ela estimula a nossa síntese natural de colágeno, certo? Mas então vamos colocar aí mais uma vez a expectativa no lugar. O Vitanol A, que é um medicamento feito com tretinoína, que é um derivado da vitamina A, um derivado do retinol, e que é padrão ouro na dermatologia. Na própria bula do Vitanol A tá escrito o seguinte. Você vai começar a ter resultados nos sinais de envelhecimento após 6 meses de uso. Ou seja, esqueça que com um frasquinho de vitamina C, você vai ter o seu problema de rugas resolvido, tá? Mais uma vez, ela é pra uso contínuo, longo prazo e, assim, coadjuvante também. A terceira coisa que você pode estar esperando quando tá usando uma vitamina C é que ela seja clareadora. Por quê? Ela atua inibindo a tirosinase, que é uma enzima que atua na produção do pigmento. Então, com o tempo, ela vai fechando a torneirinha ali da produção de melanina na sua pele. Então, você tende a ter as suas manchas reduzidas ou, então, com menos contraste. Mas aí, gente, mais uma vez. Eu nunca vejo a vitamina C como o clareador de pele em um tratamento pra melasma. Ela geralmente é usada em uma estratégia de tratamento, de controle, como coadjuvante, mais uma vez. Ah, mas tem produto com vitamina C que quando a gente usa, a gente sente um efeito de iluminar a pele, de clarear a pele. Gente, isso acontece mesmo. É fato. Comigo isso já aconteceu com alguns produtos. Olha só, vou falar algum deles. O primeiro foi a primeira vitamina C que eu usei, que foi a da ROC, C Super E, 16%. Eu percebi esse efeito. Mas vamos levar em consideração algumas coisas aqui que eu vou comentar sobre esses produtos. E aí, eu quero falar sobre algumas coisas importantes. Essa vitamina C da ROC foi a primeira vitamina C que eu usei. É muito comum quando você acrescenta um ingrediente, um produto novo na sua rotina, pela primeira vez, que você perceba um efeito uau. Assim, nossa, isso aqui fez diferença na minha pele. E por que que isso é comum? Primeiro, uma pessoa que nunca cuidou da pele, começa a fazer qualquer coisa, vai perceber uma melhora. Tá? Não precisa ser um produtaço, não precisa ser um produto caro, nem cheio de coisas. Às vezes, ela usa um hidratante simplesinho e já percebe melhor, porque não cuidava. E aí, aquele hidratante já vai trabalhar em alguma coisa que vai trazer um benefício. A mesma coisa, mesmo que você cuide da pele já com uma certa regularidade, às vezes, você acrescenta um ingrediente novo e que trabalha de uma forma diferente daqueles que você estava usando. Aí, você também vai perceber um efeito. Era o que acontecia comigo nesse primeiro uso aí da vitamina C. Eu não usava nada que tivesse esse efeito e aí, quando eu usei, eu percebi uma diferença incrível na minha pele no primeiro uso. Fora isso, eu também já usei outros produtos que eu até separei aqui, eu tenho ainda alguns. Sgin, Flavocê Melatonina, me deu esse efeito iluminador. E detalhe, ele tem outros ingredientes que não só a vitamina C, inclusive o bacuxiol, que tem uma ação de renovação celular muito similar à do retinol. Então, a gente tem que levar isso em conta. Às vezes, o produto com a vitamina C, ele não tem só a vitamina C, ele tem um conjunto de coisas. A mesma coisa aconteceu com essa aqui, a Revitra C. Quando eu usei a Revitra C, também percebi um clareamento da minha pele, mas vamos levar em consideração também. Ela estava numa rotina muito bacana, combinada com ácido tranexâmico de outro produto. E ela também tem retinol. Ou seja, gente, vocês estão vendo aí que a gente tem que entender que cada produto é um? Ainda posso mencionar também outros produtos que deram esse efeito, como a Oxitiv da Avene e a Active C10 da La Roche também. Não está aqui comigo mais, mas ela é da Bisnaguinha, que vocês conhecem bem, é mais antiga. Também me deram esse efeito. Então, a gente tem que levar em conta como estava a sua rotina, se nessa fase da sua vida você estava prestando atenção na sua proteção solar da maneira adequada. Tem vários fatores, tá, gente? Vitamina C vai ajudar? Vai ajudar bastante. Mas olhe sempre pra ela como um produto a longo prazo, como um ingrediente, né? Pra ser usado a longo prazo, pra dar resultados a longo prazo. E nunca espere que com um frasco você vai conseguir resolver todos os problemas. Os produtos, eles podem ser formulados com um objetivo específico. Então, alguns vão dar mais foco em hidratação, alguns vão ter um foco em clareamento. Aí eles unem também outros ingredientes, vão ter uma niacinamida, vão ter um retinol, tá? Então, a gente tem que entender isso. Tanto na hora de escolher os produtos de acordo com o nosso objetivo, quanto na hora de esperar resultado também. Então, quando eu falo pra vocês aqui, gente, olha, eu não tenho um antes e depois. O que eu posso dizer é que com o uso diário do produto, eu percebia a minha pele assim, ficava hidratada, ficava gostosa. Gostava do efeito, do tanto que ela era confortável na minha pele. Outra coisa que eu posso falar também, deixava muito hidratada ou menos hidratada. Mas o efeito antioxidante dela é o seguinte, tem um monte de estudo aí que indica que vitamina C serve como antioxidante, como inibidor de tirosinase, como várias coisas, né? Então, ou você acredita ou então nem precisa comprar. Bom, acho que eu já falei demais, né? Mas era isso. Eu queria muito colocar de novo as coisas no lugar antes de iniciar novamente as resenhas. Até porque eu tô usando também outra vitamina C, né? Uma atrás da outra aí. E que tem muito esse foco de uso a longo prazo também. Então, achei muito importante, antes de trazer mais resenhas de produtos, que a gente parasse e pensasse, tá? E eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado a entender melhor o processo, a entender melhor o que você vai querer e o que você pode esperar dos cosméticos. Leva esse vídeo aqui e tudo que eu falei também pra vários outros produtos, vários outros ingredientes, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.